Música Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques desta sexta-feira. Porto Alegre cedia etapa classificatória para brasileiro de Karatê. Tocha Olímpica encerra amanhã o percurso pelas cidades do Rio Grande do Sul. Atlântico e Asoeva entram em quadra esta noite pela Liga Nacional de Futsal. Uma quinta-feira diferente na capital. Foi o dia em que a Tocha Olímpica passou para o Porto Alegre. O primeiro condutor do símbolo olímpico foi o técnico Roger. O Roger é o atual técnico do Grêmio e chegou com os demais condutores da Tocha neste micro-ônibus. Ele foi recebido com uma imensa festa pelas autoridades e pela população. Eu percorri até então todo o trajeto, até a chegada aqui no Parcão em Porto Alegre da Tocha Olímpica. Ela está trazendo exatamente isso, a motivação. E o Porto Alegre está aqui no Parcão, exatamente fazendo isso. A motivação da Tocha Olímpica, essa inspiração. E é isso que nos motiva. As pessoas querem pegar a Tocha Olímpica, querem acompanhar, querem ter essa relação muito forte. Porto Alegre é uma cidade olímpica, porque aqui nós praticamos esportes, nas várias modalidades. Temos atletas olímpicos, campeões com medalhas de ouro. Ou seja, isso está muito impregnado no coração dos porto-alegrenses. E iniciar o trajeto na capital é uma grande honra. Com bastante emoção e com coração, não precisa de treinamento nenhum. Pois a chama olímpica chegou da cidade de Guaíba com duas horas de atraso, já com a tarde caindo. Os convidados conduzem a tocha por 200 metros cada. Mas são milhares de porto-alegrenses juntos pelo caminho. O percurso aqui em Porto Alegre é de cerca de 15 quilômetros, saindo do Moins de Vento e passando por pontos estratégicos da cidade, como o Parque Farroupilha, Avenida João Pessoa, indo até o estádio Beira Rio e retornando para o Centro Histórico. Mesmo com o atraso, esse percurso é esperado para ser feito em cerca de quatro horas. O medalhista olímpico Gustavo Borges esteve em Porto Alegre e incentivou os nossos condutores. 77 pessoas, entre ex-atletas, atletas olímpicos, celebridades e gente comum foram escolhidas para viver este momento histórico na passagem do símbolo olímpico na capital. É, a atraso olímpica aí movimentando a cidade e todos os lugares por onde ela passou aqui no nosso estado. E os times gaúchos entram em quadra esta noite pela Liga Nacional de Futsal. Vamos ver? Vice-líder da competição, o Atlântico de Erechim enfrenta hoje a equipe do Jaraguá do Sul em Santa Catarina. A partida é válida pela 14ª rodada da 1ª fase da Liga Nacional de Futsal. Vice-líder da competição com 25 pontos, o time gaúcho tem mais seis jogos no primeiro turno e quer se manter entre os líderes. No outro confronto dos gaúchos, a Sueva vai até São Paulo encarar o Corinthians. O time de Venâncio tem 16 pontos e está em sexto lugar. As duas partidas iniciam às 8h15 da noite. E no país do futebol, o sonho de muitas crianças é seguir a carreira de jogador. Pois mais de 700 crianças e adolescentes de passo fundo ganham um incentivo para esse sonho. Acompanhe na reportagem da TV, da UPF TV. Os meninos e meninas do Esporte Clube Vila Nova tem mais um motivo para comemorar. O time fechou uma parceria com a UPF e agora todos os atletas vão poder utilizar os laboratórios, o campo, o ginásio e o restante da estrutura da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade. O Esporte Clube Vila Nova já tem uma história aqui em passo fundo através do esporte. E essa parceria que estamos firmando entre a Universidade de Passo Fundo e o Esporte Clube Vila Nova visa potencializar todo o trabalho, o reconhecido trabalho, que o Esporte Clube Vila Nova já vem fazendo. A gente vai poder trabalhar com mais tranquilidade e oferecer aos nossos atletas, hoje que fazem parte do Vila Nova e também do atleta do futuro, melhores condições, desde o atendimento de campo com os meninos, com o campo apropriado para treinamento, a quadra de futsal para os dias de chuva, a questão da fisioterapia, enfim, tudo isso para nós vai refletir um melhor desenvolvimento de qualidade, de treinamento e também, com certeza, os meninos vão se desenvolver muito melhor ao longo dos anos. O Vila Nova possui núcleos espalhados por passo fundo para atender quase 700 crianças. Meninos e meninas se dividem em pelo menos nove categorias. O Esporte Clube Vila Nova Independente hoje é dividido em três partes. Primeira, competição. Hoje são cerca de 150 atletas que participam de competições em nível estadual, regional e viagens para fora do país. Temos as escolinhas pagas, ou seja, meninos e qualquer faixa etária, de 5 a 17 anos, entram no Vila Nova, vão fazer uma escolinha e tem uma mensalidade. E temos também os projetos sociais. O projeto sociais hoje abrange quatro locais fora da universidade e um quinto local agora junto com o atleta do futuro aqui. A ideia é estimular os atletas a evoluir cada vez mais no esporte e na vida, pegando experiência em campeonatos fora do país. E com o apoio que a UPF oferece, essa tarefa pode ficar bem mais fácil. Do futebol para o karatê, porque o gigantinho é sede da etapa classificatória sul e sudeste do Campeonato Brasileiro desse esporte. A competição reúne cerca de 1.500 atletas de 14 estados do país. A repórter Marta Crote tem mais informações. Essa etapa do Campeonato Brasileiro reúne os principais nomes do karatê nacional, entre eles o bicampeão mundial Douglas Brose, que não está competindo aqui hoje, mas pode estar em Tóquio em 2020. Explica para a gente, o karatê não está no Rio de Janeiro agora, mas pode estar em Tóquio, é isso? Nós fomos propostos pelo Comitê Olímpico, pelo Comitê Organizado do Japão para estar nas Olimpíadas de 2020 e a probabilidade de isso acontecer é muito grande. Agora, dia 3 de agosto, antes da abertura dos Jogos Olímpicos, tem a decisão, tem a votação e nós estamos confiantes que a gente possa estar lá em Tóquio em 2020 para mostrar essa modalidade para o mundo inteiro. Agora, essa competição aqui é uma etapa bastante importante, tem nomes importantes. Quais são os destaques para quem quiser vir aqui no final de semana assistir? Isso mesmo, é uma etapa que é classificatória para o brasileiro final. Nós temos aqui diversos atletas de diversos estados, campeões sul-americanos, campeões pan-americanos e essa é uma das portas de entrada para a seleção brasileira. Então, convido a todos para virem aqui, prestigiar o evento, assistir e verem talvez os futuros campeões olímpicos. Professor Douglas, muito obrigada pelas suas informações. A competição aqui prossegue hoje, amanhã e domingo, sendo que domingo tem uma seletiva para o pan de karatê que acontece no Equador no final do mês. A entrada para o evento aqui é gratuita, apenas é necessário trazer uma peça de roupa em boas condições que será doada para a campanha do agasalho. Marta Crote para o Plano de Jogo. Uma boa pedida para esse fim de semana para quem gosta de karatê com entrada franca lá no Gigantinho. Participe do nosso programa, mande sugestões, vídeos ou algum recado para o e-mail planodejogo arroba tve.com.br. A gente já volta. No Plano de Jogo a gente recebe a Rita Soares, que está organizando um projeto bem bacana chamado Pedal da Inclusão voltado para deficientes visuais e que acontece nesse final de semana em Porto Alegre. Tudo bem, Rita? Como é que tu vai? Tudo ótimo. Rita, explica um pouquinho o que é esse projeto, como é que ele surgiu na tua vida e o que vai acontecer exatamente nesse final de semana. Então, esse projeto foi criado há dois anos atrás, na verdade, com arrecadação de tampinhas. A gente queria fazer algo do reciclagem e a gente começou a arrecadar tampinhas e por dois anos a gente deu o destino dessas tampinhas, o valor, para alguma instituição de caridade. Eu, junto com o grupo da Anamato Pioneiras, Mulheres Judias da organização. Então, este ano, a gente resolveu, na verdade, eu, solo, carreira solo, comecei a, procurei a CERGS, vi um projeto de cegos andando de bike e fui ver se existia em Porto Alegre isso. Procurei a CERGS, Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul, a diretoria, enfim, eles disseram que acharam a ideia interessante, que não tinha em Porto Alegre um projeto desses. E aí, eu juntei a arrecadação de tampinhas para a gente poder adquirir bike standing, bike de dois lugares, para a gente poder fazer essa inclusão no ciclismo. Muitos ciclistas nos ajudando, vários grupos de pedais de Porto Alegre nos ajudam. E agora, nesse final de semana, a gente vai fazer e ter essa experiência, né? Muitos ciclistas estão bem envolvidos nessa organização e vamos ter essa experiência de levar os portadores de deficiência visuais a passear de bike em Porto Alegre, né? Como é que é essa bicicleta que permite que um deficiente visual possa pedalar? Algo que poderia parecer tão impossível para alguns, afinal de contas, tem que estar enxergando para poder seguir, poder guiar a bicicleta, né? É uma bicicleta de dois lugares, é uma bicicleta super simples, tá? Na verdade, o ciclista que enxerga vai na frente, né? E o deficiente visual vai atrás acompanhando. E é muito interessante porque é bem perto, então a gente pode ir conversando com eles. Eu fiz um teste junto com um dos organizadores comigo, o André Schneider. A gente fez um teste na semana passada, levando duas pessoas, a Mariana e o Rafa. E aí a gente conseguiu ir descrevendo para eles o local, como era. Enfim, a experiência é ímpar, né? Tanto para nós de poder dar essa liberdade e essa segurança que eles também estão nos dando, né? Porque tu tem que ter, imagina, eles estão ali arriscando, né? Eles não estão enxergando e estão andando pela cidade. Como a Mariana mesmo comenta, ah, estou andando na Ipiranga. Sim, estou andando na Ipiranga. Que coisa boa, Ana. Então essa sensação é ímpar, a gente vai poder falar um pouquinho melhor depois, né? Quando muitos puderem participar e aproveitar desse momento. Quantas bicicletas, né? Tu já conseguiu arrecadar através desse projeto e das doações de tampinhas? É uma bicicleta muito cara? É uma bicicleta cara, tá? A gente já está com cinco bicicletas compradas. Claro que a gente ainda tem que pagar alguma coisa. Uma bicicleta já foi doada. Então nós estamos com seis bicicletas que é da Sergs já. Não é mais de... já está para eles. Ele já vai ser no domingo, a gente vai receber as bicicletas e vai direto para a Sergs. Sendo que a gente conseguiu parceiros, né? Que não seria possível com o dinheiro das tampinhas, que é um real o quilo. E o quilo é uma sacola de supermercado cheia. Então assim, um porta-mala cheio do meu carro dá 60 reais. Então é de pouquinho a pouquinho que a gente vai comprando. Mas claro que a gente só conseguiu concluir com parceiros a Bike Art e a Vila Velô. Que são duas lojas de bike de Porto Alegre que também investiram. E é um pneu, e é um banco, e é alguma coisa. Então a gente está conseguindo essas bikes através deles também. Tem alguma meta, assim, um número de bicicletas? Porque a gente sabe que a demanda, com certeza, depois dessa experiência, no final de semana, vai ser muito maior, né? Com certeza. A gente... a princípio a gente... a nossa meta é pagar essas, né? Que a gente está com a dívida e a gente está arrecadando tampinha. Mas com certeza a gente quer tentar chegar assim, que a Sergs possa ter no mínimo umas 10 bikes para a gente poder fazer um pedal bem grande, com bastante gente junto, né? Esse final de semana a gente tem bikes emprestadas. Então a gente já tem em torno de 12 bikes que as pessoas não vão poder ir ou que vão participar e vão nos emprestar as bikes, né? Vai estar todo mundo lá. E eu acho que vai ser, já tem 15 pessoas deficientes visuais que estão na lista de inscrições. Está vindo uma deficiente visual de Ivoti, que ficou sabendo do projeto e nunca imaginou poder andar de bike. E ela ligou e disse, eu posso ir, eu quero ter essa experiência porque eu nunca tive... Sim, gente vindo do interior para participar do projeto. É, e a nossa ideia depois de ter as bikes é a gente fazer a cada tanto tempo esse pedal. Ciclistas são parceiros para a gente ter isso sempre no nosso calendário. Enfim, a cada três meses, para que a gente possa vir pessoas de outras cidades também usufruir disso. E Rita, quem quiser participar, assistir esse passeio maravilhoso, qual é o trajeto de largada e de chegada? Nós vamos sair do velódromo. O velódromo fica perto do Praia de Belas ali. É um espaço que é de ciclista, né? Então a gente vai sair dali, pegamos a Ipiranga, Silva Soá. A gente faz uma volta pela Casimiro e vamos tentar entrar dentro da Redenção. Vamos fazer um passeio assim, que vai depender também do número de pessoas, né? Então o trajeto pode ser um pouquinho alterado e a gente está vendo que está aumentando. E a gente vai... a ideia era só ciclovia e aí eu acho que na ciclovia não vai caber todo mundo, então a gente vai ter que ir para as ruas mesmo. Está aparecendo na tela o número, né? Para quem quiser doar tampinhas. Tampinha vai para o lixo com facilidade, quase tudo que a gente utiliza em casa tem tampinha. Colocar numa garrafinha, num saquinho, vai juntando. Tampinha de shampoo, de sabonete, de... tudo que é tipo de material de limpeza, tem aquelas tampinhas. Ele é um plástico um pouquinho mais durinho, né? Ele não pode ser... Ele é um plástico diferenciado, por isso que ele tem um valor simbólico, assim, para as empresas de reciclagem. Ok, então, Rita. Muito obrigada em ter conversado contigo. Parabéns por esse maravilhoso projeto. E a gente espera que tu volte aqui no programa para nos contar como é que foi, né? E de preferência com algum deficiente visual que possa também relatar como é que foi essa experiência. Com certeza. Muito obrigada. Isso é importante para a gente, essa divulgação. E é um apoio para nós, todos os ciclistas que estamos fazendo isso, né? Muito obrigada. A gente fica por aqui e amanhã você não pode perder o TVA Esportes a partir das duas da tarde. Um bom final de semana. Muito obrigada. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho